A equipa sofre um golo muito cedo e isto muitas vezes pode ter um peso até excessivo naquilo que é mais até a cabeça dos jogadores, mas depois não se nota isso e o Pividem jogou o seu futebol, percebeu-se que ia jogar o seu futebol e não abdicar da ideia e pode-se chegar ao fim a dizer com sucesso. Sim, tínhamos falado internamente que sofrer nunca é bom sofrer, mas que uma entrada com um golo sofrido para nós poderia nos condicionar naquilo que é a nossa confiança, naquilo que tínhamos definido para o jogo e o facto é que realmente aconteceu, mas tivemos uma personalidade muito grande, não alterou em nada aquilo que tínhamos perspectivado para o jogo. Percebemos muito bem que se calhar aquilo que tínhamos definido em termos estratégicos tivemos que ajustar uma outra situação porque não estávamos a conseguir bloquear o Benfica da forma como pretendíamos, mas muito satisfeito com aquilo que, na globalidade, com aquilo que fizemos, com a atitude dos jogadores, com a coragem que tiveram perante um contexto único e que não estão habituados, toda a gente, tanto jogadores como o staff, como a equipa técnica, um contexto em que sonhámos de estar todas as semanas, mas que, infelizmente, não estamos habituados e demonstramos muita coragem, não abdicando daquilo que tínhamos prometido, que é uma identidade muito própria e querer jogar o nosso jogo. João, não é muito comum, por vezes é verdade, esse discurso está lá, mas depois joga-se com uma equipa que é candidata ao título na primeira divisão e é difícil jogar esse futebol, mas percebeu-se que o Pividem jogou, de facto, esse futebol, quis ter a bola, às vezes até correndo os riscos necessários de quem quer ter a bola, mas ouvir no final um treinador como o Bruno Lages, que lá está, treina o Benfica, que luta por títulos na primeira liga, elogiar a forma como o Pividem jogou é também mais um motivo de orgulho para lá dos que já tinha? O meu compromisso, desde que cheguei ao clube, são essencialmente dois, é atingir objetivos competitivos, que são bem claros, e relativamente à Taça de Portugal era ir o mais longe possível e encontrar aquilo que nós, felizmente, hoje tivemos, mas um compromisso também de valorizar os nossos jogadores, e eu entendo que só conseguimos valorizar tendo bola, tanto eles com o maior contacto possível com a bola, descobrindo os espaços para manter, e obviamente que frente a um clube, e uma equipa com a qualidade do Benfica, levou a um nível de exigência altíssimo, que nos colocou à prova, obviamente cometemos erros e riscos grandes, mas tivemos a coragem de, em vários momentos do jogo, manter aquilo que é o nosso registro e manter aquilo que nos caracteriza, e sobretudo, naquilo que eu entendo que nós fazemos bem. Ficou aqui ligada mais uma página de ouro do clube, já não é a primeira vez que acontece a nível pessoal, mas agora é tempo de regressar à realidade, e a realidade é campeonato de Portugal, como é que se consegue fazer a equipa descer à terra depois de viver uma semana tão especial? Relativamente ao jogo, acho que todos merecíamos isto, pelo passado recente, pelo presente, penso que a estrutura, os jogadores, a equipa técnica merecíamos este momento, porque temos trabalhado muito para o crescimento da equipa e do clube, e foi o momento que vai ficar marcado e restado para o futuro. Toda a vila se envolveu, toda a vila acabou por participar nesse jogo, e acabamos por sentir que essa felicidade também passou para as pessoas da vila, para as pessoas do concelho que estiveram connosco durante a semana, que estiveram connosco no decorrer do jogo, na saída para o jogo, e é realmente um momento de grande felicidade. Agora percebemos que terminou esse momento de glória, vamos focar naquilo que são os nossos objetivos competitivos no Campeonato de Portugal, também ele muito competitivo e com muito boas equipas, e espero, e é essa a sensação que eu fico daqui, mesmo não passando a eliminatória, a que saímos daqui mais preparados, mais fortes, e com o sentimento de que temos capacidade para lutar pelos objetivos que definimos.